Deu uma travada Deu uma travada, é o que? Eu não acredito que a gente foi de primeira A travada valeu a pena, eu gostei dessa travada Essa travada aí, eu quero que venha mais ver essa travada Fala galera, se você não assistiu o Kiki Falandro Dessa vez, eu não vejo vocês Muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês amam pra gramba Então eu já vou deixando aí O seu beijo, o like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eu vou ficar muito feliz Se vocês me seguirem, me seguem lá E também eu queria lembrar de uma aposta Que a gente fez aqui no canal, que no caso é o seguinte Olha só, se eu chegasse a 100 mil inscritos Até dia 1 de Março Eu iria pintar meu cabelo de vermelho Ia ficar na moda total, vocês gostaram muito desse negócio Então eu quero que você compartilhe Pelo menos pra um amigo Que aí a gente vai chegar bem facinho lá, tá ligado? Tá ligado que a gente vai conseguir Então gente, eu estou hoje aqui com meu amigo Amigo? Amigo? Opa! Caramba, você veio lá do céu, migoi? É que eu sou um anjo Eu sabia, Tiff, você é um anjo na minha vida, Tiff E hoje, Tiff, sabe o que a gente vai fazer? O quê? Primeiramente, a gente vai colocar o nome do nosso inscrito Inclusive, eu até esqueci de fazer a plaquinha dele Calma aí Boa, tem um monte de plaquinha aqui, amigo Ah, é verdade, eu tinha esquecido É que faz tanto tempo Eu que não sou dono, já sei Ah, você viveu nessa casa aqui por bom tempo, não é mesmo? Você ficou aqui? Ah, é verdade, é verdade Vai até sair poeira daqui Nossa, tanto tempo que eu não soube Você é maranha, um mosquito Sai mesmo, porque é complicado Olha só, o nome do inscrito que mandou um desenho, né? Que no caso não foi um desenho, foi uma pixel art Calma, deixa eu só quebrar aqui porque eu tenho meio torto E eu sou muito perfeccionista com isso Tá, olha só O nome do inscrito é Calma aí, vai ter tempo RECCINTER RECCINTER Eu não sei se é assim que fala Mas, pelo menos, é na minha cabeça assim, tá ligado? E o desenho dele foi esse daqui Foi tipo uma pixel art, assim Com meu rostinho, assim E aí, tá escrito Hashtag 100K Então, olha só, gente Pra guiar ele, tá ligado? Gente, quero que a gente chegue a 100K E também, caso você queira aparecer aqui no cantinho dos inscritos Eu quero que você mande o desenho no meu Twitter Ou no meu Instagram, que apareceu no começo do vídeo E também vai estar na descrição do vídeo Então é facinho Pode mandar pra mim Que eu, ó Não preciso saber desenhar Muita gente, Tiff Ficou triste porque Falaram assim Ai, não Porque eu não sei desenhar Então eu vou ficar com vergonha Mas não precisa ficar com vergonha, né, Tiff? Não precisa Tipo, eu não desenhei e apareci Não É que o Tiff, né Meio que ele me obrigou, né? Ele falou Se eu não deixar aqui Ele vai queimar a casa toda Não foi porque eu quis Entendeu? Não, não foi isso, não Meu desenho ficou lindo Meu desenho é que eu não vi Você fez uma piada aqui Com o Rexona? Rexona? Rex Inter É Sabe o que ele parece? Ele parece tipo um dinossauro com o Rexona mesmo Rex Inter Entendi Entendi Olha só Hoje A gente vai fazer uma coisa Que o pessoal pede Mas que pede Nossa Ficou enchendo os comentários Pedindo esse negócio, tá ligado? Porque eu lembro Que uns dias atrás Eu peguei o Pokémon Chamado Deoxys, né? E aí Eu tinha só uma Master Ball Acabei pegando ele E o pessoal ficou falando Falando comentário Falando comentário Eu não sei se foi o Deoxy Mas tudo bem Falando comentário assim Ai, Nitro Não era preciso ter pegado o Deoxy Era preciso ter pegado o Arceus E é verdade, gente Eu acabei pegando o negócio Só que pelo bem, né? Pelo menos A gente ganhou É... Master Ball Então a gente pode capturar O nosso Lindo Arceus E também se a gente tivesse Master Ball Pelo menos Eu podia tentar Capturar com a Ultra Ball, né? E... E, Tchiff Olha só Eu tenho só três aqui É... Lucky Block Pixelmon Espero que isso aqui resolva O que você acha disso? Tchiff Você tá com dor de garganta, Tchiff? O meu... Tava coçando Ah, tudo bem, então Tchiff O que você tem aí? Ué, você não viu, não? Eu não vi Agora você viu Não, eu não vi ainda Calma aí, vai Eu vou focar, vou focar Vai, tô vendo Vai Você não tá vendo a minha mão? Não Eu não tô vendo nada Eu soltei no vento Você tá seguindo o vento na sua mão? Ah, Tchiff O que é que você quer me mostrar? Meu Deus do céu Você tem quantas delas? Isso Ah, eu tenho pouca Quanto você tem? Eu tenho três Ah, não Relaxa, eu tenho pouca Eu tenho um pé aqui Meu Deus do céu Eu tô sonho, eu tô sonho Pensa, pensa O que eu posso falar? Ô, Tchiff Você não tá afim, não sei De dar elas pra mim? Não Você sou seu amigo? Nossa Foi um corte tão rápido Dramaltina Corte rápido Tchum Cortou eu agora? O que foi isso? Tá, 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 tá Vamos fazer o seguinte Pra não ser tão fácil assim Porque, né A vida não é fácil Se a vida fosse fácil A gente não nasceria chorando Eu levo isso pra vida Faz sentido, faz sentido Mas, enfim Pra não ser tão fácil assim Vamos fazer um negócio Vamos fazer uma batalha Melhor de três Ô, Tchiff Você tem só um pokémon Só você quer batalhar comigo Com um pokémon Vamos fazer uma batalha Melhor de três Eu aceito E se eu ganhar Eu posso levar, né Se você ganhar Você Leva Agora, se você perder Você Vai ter que postar Uma foto Zoada no Instagram Uma foto zoada no Instagram? É Tudo bem, então Não, vai ter que ser aquela zoada mesmo Ó, se o pessoal Se eu perdi por acaso E o pessoal que segue no Twitter Provavelmente já viu No Instagram No Instagram? Ah, no Instagram Eu não sabia dessa não No Instagram é diferente Eu falei no Insta Eu vi Twitter Eu não vi Twitter Pode ser Tá bom Pode ser Twitter então Tudo bem Já tirou um peso aqui Tudo bem Vai, vai, vai Pode ser Tá, então Mas vamos num lugar bonito, né Pô Tudo bem, então Tudo bem, vai Vamos tirar uma batalha Antes disso Preciso trocar meus pokémons, Tchiff Porque Meus pokémons aqui Não são tão poderosos, né Porque No último episódio A gente fez Gairado Só que o Gairado zumbi Ele não é tão forte ainda Olha ele aí, ó Grandão Aí, pronto Eu ia curar meu pokémons Só que o Tchiff curou na frente Meu Deus do céu É que eu sou desses mesmo Calma aí, Tchiff Você tacar primeiro Eu tô com meu pokémons aqui Ah, eu tacar primeiro Vou tacar esse daqui Ih, beleza Taquei o meu Giratina E você começou com o seu Ground Que, né Pela lógica O que aconteceu? Ué, 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 ué Vai, então Taca de novo Taca de novo Taca de novo Calma aí Vai Vai Calma aí, vou tacar no seu Vai, tá aqui Aceitar Aceitei, Tchiff Calma aí Que burra Aí, foi Agora foi Agora vai Agora deu certeza Tá, beleza Ó, meu Giratina até me sumiu Eu soltou um subsumo juntos aqui Vai, Shadow Force Esmaga esse Ground ali no chão Não, não fez nada Ué Soltou sua Ah, beleza Ai, o seu Você é o Segurou sua Meu Deus do céu Ah, já sei que eu vou soltar Vou soltar Ah, eu senti o Power Ah, eu achei que ia dar efeito Se o pokémon não é tipo terra também É grama Eu achei que ia ser terra também Mas tudo bem Olha só Vamos então usar Vamos ver se aqui se dá efeito Não, não deu efeito Eu acho que o melhor ataque Que eu tenho para dar dano em você É isso daqui mesmo Ai, meu Deus Nossa, eu vou perder os ataques Mas não vou Ai, meu Deus Ai, não, não, não Isso, isso, isso Tiff Não cura Deixa eu tacar Dragon Bridge Pronto Agora foi Ah, moleque Xenias Como é que você tem o Xenias? Ah Eu tenho, né? Vou soltar esse daqui Vou soltar meu ataque mais forte Que eu tenho Ele errou Ele errou, fi Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Ah, não Ah, não Ele acertou Eu tô confuso agora Eu achei que tinha errado Mas tudo bem Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos, Xenias Ele é 88 Aham Vai Ah, peraí Tem que negoçar aqui Pronto Ah, o meu não precisa atacar, né? Tá, cansei Vai Vamos então Vai Mas o Giratina, eu acho que ele é forte, né? Ele não é tão fraco quanto o Dialga, eu acho Tá, vamos lá Você acha que esse Dialga é forte quanto o meu? Mano, o meu não ataca, velho Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, do céu Ih, vai rindo Vai, Greninja, então Greninja, peita Você pediu Greninja? Eu já cheguei, amigo Já, ah, ah, eu falei Meu Greninja, ele é tipo ninja da aldeia da folha Olha, meu amigo É, cê tá Tô pegando Aí, olha, aí, ó Ixi Manasco Eu tenho uma ideia Já sei, já sei Eu tenho o ataque aqui Que vai dar efeito no seu Pokémon Aham, entendi É, tá complicado, gente Tá difícil que eu tô vendo isso Mas tipo, vai Eu vou ter que usar Um contra o outro, então Vamos lá Vai, então Vai, vamos só ver Mas você não tem isso, né? Você tem Ah, você vai virar Mega Tchou Mega Evo no chão E agora Ele vai virar O Mega Mewtwo Pô Nossa, o seu tá bastante dano pra um Pokémon Ah, eu descobri Que o ataque de luta dele Não é tão poderoso Né? Tudo bem Tudo bem Não, não, não Levou-se embora Foi-se embora Relaxa Tudo bem, tudo bem Eu tenho um ataque aqui, ó Que vai me ajudar Não É, se você não Esse daí? Entendi Gente O Tibirio tinha falado pra mim Antes de começar o vídeo Ele falou Tem um Pokémon Que que eu vou apresentar pra você Eu acho que é esse daí Gostou dele? Não, não gostei não Eu quero desconhecer ele Ah, você quer desconhecer? Ah, ele tá com o Frozen aí Ativado Tá com o Frozen Aqui, let it go Eu vou soltar o Lerigone Eu vou descer agora Você aprende O Sharnass é tipo o quê? Ele é tipo fada, né? Ou não? É Matei 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 Cê tá brincando com a minha cara? Cê tem todos os Pokémon? O quê? Cê tem esses Pokémon tudo lendários Cê tem o palco Meu Deus do céu Eu senti feio É muito forte Ah, fi Não posso falar Não posso fazer nada, né? É, esse aqui é o meu último Pokémon Esse é o último? Ah, você tá com o loucário Quer dizer, que aqui tem 40 Ah Que pena, né? Que pena que acabou Isso que eu nem mostrei um Pokémon ainda pra você Tiff, eu não quero Tiff Eu não acredito que eu perdi tão feio pro Tiff Ai, tem mais uma batalha, hein? Tem mais uma batalha? É, aí eu ganho Aí você posta a foto no Twitter Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ou O quê? Ou você ganha É verdade Aí tem mais uma chance ainda Senhor do céu Vamos, Tiff Vamos, oi? Deixa eu sair desse Pokémon aqui Que ele tá querendo Não tá saindo daqui Ah, esse Pokémon Que Pokémon é esse daqui? O Raxoros Nossa, nunca tinha visto ele Acho Sei lá Sei lá como pronunciar Mas é nóis Tá bom, então Deixa eu curar aqui Ih, está com medo, está com medo Está curando, está com medo Eu vou sem esse Pokémon ainda Se você quiser Eu não consigo achar nada Que eu não tenho nada de novo É, vamos lá, Tiff É isso mesmo Eu tô preparado pra ganhar de você agora Só vai Tá mesmo? Tô mesmo Então vai então Já mandei Ixi, eu mandei o meu Greninja Mandei o meu Greninja pro ataque errado Mandei o meu Greninja pro lugar errado Se você souber usar esse Greninja Deixa quieto Oh, eu não consigo Como é que eu vou ler com o meu Pokémon Pra que será? Dá bem Dá bem? Dá bem ruim Não, pra mim não Pra mim não Nossa, acho que eu tenho o Psy Strike Que é mais forte que o Psyc, né? É o que você tá usando Não, eu tô usando o Psyc É óbvio Não tem o Psy Strike Não tá dando certo, Tiff Tô ficando triste Uma pena, né, amigo? Vai, tomara que fique com o Frozen também Eu vou tacar o Frozen em você, ó Não ficou com o Frozen Droga Calma aí, eu vou recuperar mais um pouquinho Você tá brincando com o meu Com o meu poderoso Crying Rugby Você tá brincando com ele Poderoso, né? É poderoso É que o Frozen tá pegando Se o Frozen pegasse E você ia ver qual que é o poder da moda dele Droga Entendi Giratina, Giratina consegue Eu tenho certeza Giratina, ele é Gente, eu não acredito Dessa vez eu sou de uma combinação errada, gente Certeza que o pessoal fala no comentário Ah, dentro tem Dá pra você fazer isso Dá pra você fazer isso Dá pra você ganhar Eu tenho certeza Sempre o pessoal Gente, funcionou Você não jogou errado, não Ah, agora não foi errado, não Mas duro que o meu ataque foi fantasma Não é Dark Sim, o... Hã? É noturno? Mas... Psíquico tem... É... É... É counterado contra Dark e fantasma Então meu Giratina é um Pokémon Tanto é Gente, então meu Pokémon Ele é o melhor perfeitão pra matar o Giratina Quer dizer, o... O ataque dele mais forte É o ataque de... De fantasma Cê... 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 Cê comprou um burro? Cê comprou um burro? Cê comprei Cê comprei Ele é o quê? Ele é lendário também? Não, ele é normal, pô Ah, tá Tudo bem, tá Ah, não Relaxa Pode ficar tranquilo Ó Pessoal, se ele tá mentindo pra mim Cê fala no comentário aí Que eu tô achando que ele tá mentindo Mas tudo bem Fala aí Que você acha desse Moody's Daly Moody's Daly Moody's Daly Moody's Daly Ele não vai atacar É verdade Ele é mó Gringo Moody's... Droga Esse daí não Esse daí é feio Esse daí é difícil de matar O meu Shadow Force acabou também Ixi, agora ferrou Vamos usar um Moon Blast aqui E tchau, tchau Vai lá, vai lá Vai lá, meu lindo Ele vai mostrar o poder da moda Vai Moda, moda, moda Tem que gritar três vezes moda, moda Pra ele virar o poder dele Moda, moda, moda Moda, moda, moda Moda, moda, moda Vai Moleque Ele tá ficando bonito Tá ficando lindo Olha Cê vê, né Os povo duvidam do meu Lucario Sempre falam Ah, o Lucario não é tão bom assim Mas eu mostrei O Lucario é poderoso Tá Esse aqui vai te matar Duvida? Não vai Não vai, não tem como Você duvida? Vai, duvido Eu também duvido Eu também duvido Você também duvido, amigo? Ah, o meu Lucario Pode ser que seja a minha arma final Pra essa batalha Coisa de combate Será? Tem que ser Mano, eu vou Nossa Tive um ataque que não mate Eu acho que esse aqui não mata de primeira Você vai ser pendente É ou não? Será? Ou não, né Tive? É que eu tava pensando ainda Vou usar mais um ataque aqui Vai, por favor Tomara que isso aqui dê dano Mas nem acertou Vou tentar acertar Meu Deus Gente, tá com cuidado Jiga impact, vai Já toma Aham 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 Agora o meu Raikwaza Vai Ganha É verdade Tem um pouco de algo ainda Não tinha esquecido esse detalhe Gente do céu Raikwaza Você vai ter que fazer milagre agora Hein, Raikwaza Ah, você errou o ataque não Né, amigo? Vai, acerte esse ataque Vai Yeah Acho que alguém vai ter que ir lá E postar umas fotos Que foto? Eu não tenho o Twitter, Tiff Você tá enganado, Tiff Eu não tenho nem o Twitter Não tem? Ah, não Pode deixar Eu posto por você, então Você perdeu Eu perdi, eu perdi Ô, Tiff Vamos lá, então O que você quer? Que foto você quer que eu poste? Não Eu quero uma foto Que seja bem zoada Só pra você postar lá no seu Twitter Tudo bem Então eu vou fazer o seguinte Olha só Se você tá vendo um vídeo até aqui Eu quero que você vá lá no meu Twitter Me segue E aí Você vai ver a foto que eu vou postar Tá ligado? Vou até postar assim, ó Eu vou postar tipo Foi um desafio Algum coisa do tipo E você vai ver que a foto da Tiff Coloca assim, coloca na descrição Tiff é lindo Tiff é lindo, ok A descrição do negócio vai ser Tiff é lindo Então Vamos lá Tiff é Mas enfim Ô, 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 ô Nitor Eu queria falar mais um negócio pra vocês Fala, fala, fala Tá Lembra aquele negócio da Apostle Da Lucky Block Lá, Pokébola Essas coisas? Então É, é esse negócio mesmo Tá Hoje eu tô Hoje eu tô muito legal Então quer saber? Eu não acredito Tiff Eu vou postar duas fotos também Eu tô brincando Só uma, só Eu tô só brincando Fique falando aí Que não aceito Hein Não Não Não, obrigado Olha só Vou aqui então fazer Um bloco de diamante E vamos ver, né Se vir de primeira Significa que o Que o nosso Arceus Ele tá tipo falando Me captura Pode me capturar Amigo Deixa eu ver se eu tenho Algum item da sorte Aqui Eu tenho só Blocos de ferro Vamos colocar uns Blocos de ferro Aqui Ah, agora que eu lembrei Também Ah, eu tenho esses Blocos de ferro Que eu peguei Da Dos poços Que eu consegui Que bom Que bom que eu consegui Isso Vamos colocar aqui Gente, que absurdo Calma aí Vamos saber isso aqui não Nossa Nossa, eu tenho Muitas Lucky Block Venha comigo Venha comigo Cadê, cadê Você? Eu tô Aqui, amigo Aqui, ó Tô Tô te vendo Venha cá Vem cá Olha só Tio e Feche Vai abrir aqui Que aqui é o lugar Sagrado de pegar Pokémon lendário Que todo Pokémon lendário Que eu peguei Eu peguei aqui Entendeu? Sério? Sério? Quero só ver então Vai Você vai ver agora O poder da sorte Aqui, ó É sorte Eita, nós Deu uma travada Nossa Deu uma travada É o quê? Eu não acredito Que a gente foi de primeira A travada valeu a pena Eu gostei dessa travada Essa travada aí Eu quero que venha mais Vem essa travada Tá ok? Tá ok Vamos tacar aqui, ó Não vou nem tacar nenhum ataque não Vamos já tacar direto A nossa Master Ball Pra gente pegar O nosso Arceus Eu não acredito Que a gente Conseguiu Arceus Arceus Gente do céu Tiff A gente capturou Arceus De primeira Mano Isso é muito sortudo Velho Eu não acredito Olha só Meu Deus do céu Tiff Eu não tô feliz Agora você tem um pack Ainda pra você abrir Eu tenho um pack Pra gente abrir Ah, quer saber? Eu vou economizar E usar em outros dias Que a gente for precisar Pegar outras coisas Entendeu? Gente Outro Pokémon É, mas eu não quero Regiar isso não Porque, sei lá Eu não sou tão interessado Em um regiar Isso aqui, ó Estamos abrindo aqui, ó Ah, eu não creio Então, Tiff Como eu tava falando Agora eu tenho dois Arceus Eu sou o cara Multi Bilho Arceus Entendeu? Bilho Arceus Entendeu? A gente conseguiu tudo Vamos dar uma olhada Só no nosso Arceus Aqui Vamos lá comigo Vamos lá Vamos lá Arceus Finalmente Eu não acredito Que a gente conseguiu O Arceus Esse lugar aqui É bom, hein? É Esse lugar é bem suado Pelo Deus Pokémon Que é o Arceus É o Arceus Agora eu tô confuso O Arceus queria que a gente Capturasse ele É o destino, então Acho que é ele, hein? É verdade Com essas ele falou assim Você é um cara muito legal Calma Agora que eu percebi, Tiff Parece que o meu Lucaro Ah, não Eu achei que o meu Lucaro Ia sair com o modo Mega Porque na fotinho aqui Ele tá Mega ainda Tá, tá Tiff Saca só agora Aqui eu vou mostrar Como é que faz Pra o Arceus tentar de verdade, hein, Tiff Aqui, ó Cadê você? Eu tô aqui no centro Pokémon Aqui, ó Ostentação Ostentação Pokémon Vai lá Toma um banho, Arceus Vai lá, amigo Pode dar tomando banho Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Que beleza Você viu, né? Deu uma travada ali Ele falou assim Ó, já que eu sou Deus do Pokémon Vou abençoar você Com o Arceus Olha Eu mato seus dois Arceus Com um Pokémon só Tiff É porque eles não estão treinados Vamos combinar, né, amigo? Olha só Um dos Arceus É... O ataque dele é vermelho E a defesa é verde Não é muito bom Mas o outro tem ataque bom E defesa ruim, Tiff Eu tenho que ver, tá ligado? Eu tenho que... Ó, ou eu pego um E deixo ele rápido Pra ele atacar de primeira E ganhar Ou... O outro... O outro... Eu... Eu não sei Acho que na verdade O segundo é o melhor, eu acho Que é ruim em ataque E é bom em defesa O que você acha, Tiff É ruim em ataque É bom em defesa? É Mas o Arceus Ele precisa de ataque Então se é ruim em ataque Como que vai ser... É verdade Ele vai ser bastante... É, ó Ele vai ser bastante tanque Ele vai aguentar bastante porrada Mas ele não vai conseguir dar dano O Arceus Ele é bom Ele tem bastante ataque normal Tá ligado? Tipo, o ataque... Sim O ataque dele é normal, né? Ah Ah Então isso daqui é melhor Isso daqui, então De que ganha ataque E é ruim em defesa Então A gente tem que deixar ele rápido Tá ligado? Eu sei que tem um... Mas também Esse que é ruim É bom em ataque E ruim em defesa Ele vai poder, tipo Morrer em um hit Dependendo do Pokémon É, então Eu tenho que tentar Colocar alguns efeitos No Pokémon Pra deixar mais rápido, né? Tem uns negócios assim, não tem? Hum... Eu acho que sim tem Então Tem umas poções Um negócio desse aí Se eu não me engano Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha para os seus amigos Um beijo para a sua galera Falou E tchau Fui! E aí E aí E aí E aí E aí